Nessa oportunidade, eu quero dar as boas-vindas a todos em nome do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar os mais de um milhão de alunos nossos, alunos e alunas, os pais, as famílias, os mais de 80 mil professores e funcionários, para que tenham um ano de 2014 com muito sucesso e que todos nós possamos, com muita boa vontade, com muito trabalho, com muita dedicação, e com muita compreensão, realizar um ano produtivo, em que as nossas crianças realmente aprendam mais e que nós possamos ter uma qualidade de ensino diferenciada em relação aos anos passados. Muitos esforços já fizemos, mas neste ano, principalmente, ainda realizaremos grandes esforços no sentido de melhorar todo o nosso trabalho. Nós continuaremos com o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, para uma alfabetização completa das nossas crianças. Nós teremos a ajuda das universidades e do Governo Federal no Pacto pelo Ensino Médio. Nós estaremos também, no ano de 2014, concluindo a reforma no Ensino Médio. Serão o terceiro ano, a partir de 2014, também estará integrado no novo currículo da reforma do Ensino Médio. Nós estamos, assim, introduzindo a pesquisa no Ensino Médio, ampliando a carga horária, formando melhor os professores e possibilitando que a nossa juventude tenha um ensino de melhor qualidade, adequado às suas aspirações, ao seu imaginário, aos seus sonhos e à sua diversidade. Portanto, 2014, sem dúvida, será um ano melhor do que os anos anteriores, que também foram muito bons. Mas nós temos condições de, dando andamento a todos esses projetos, fazer com que 2014 seja marcado como um ano de consolidação dos nossos projetos e com nova versão da qualidade do ensino no Estado do Rio Grande do Sul.